É show do Gal, é show de prêmios. E olha só, nós estamos aqui em frente ao Shopping Vitória e a gente está sentindo aqui como é difícil o cidadão poder atravessar desse lado do shopping para o outro lado que é da Assembleia. Olha só, são muitas as pessoas que estão tentando atravessar do shopping para a Assembleia e da Assembleia para o shopping. Então sim, a gente está observando que o fluxo é muito grande de pessoas, os carros que passam acabam também diminuindo a velocidade, porque até de um acidente maior. E a gente quer despertar vocês que são administradores da cidade, que prestem bem atenção, acho que talvez uma passarela, alguma opção aqui, alguma saída tem que existir para esse caso para a gente não estar aqui amanhã registrando um acidente, ok? É show do Gal, é show de prêmios e olha só, nós estamos aqui em frente ao Shopping Vitória e olha só com quem a gente vai conversar aqui, qual é o seu nome? Andressa Felício. Andressa Felício e? Camila Scorcelli. Olha só, e o que as belezas fazem da vida? Eu sou operadora de caixa, trabalho aqui no Shopping Vitória e sou formada em dança contemporânea. Olha só, ela é formada em dança contemporânea. Vocês estão divulgando o trabalho de vocês, é isso? Vamos. Vamos dar uma olhadinha aqui, por favor. Olha só, vocês estão há quanto tempo na estrada? Fala um pouquinho desse trabalho para a gente, para as pessoas que estão nos assistindo. O Viralata, ele existe há seis anos, entendeu? Surgiu da montagem do curso de iniciação teatral da Fafi. Aí a partir daí a gente começou a fazer o grupo Viralata de Teatro. A gente já faz outros trabalhos, já fizemos trabalho com uma feira e agora a gente voltou com o Crônica, que esse espetáculo, ele é antigo, a gente voltou com ele para poder estar dando uma movimentada no grupo, né? Aí inclusive esse final de semana a gente está no Teatro Galpão, na Reta da Penha, às 19h, com o Crônica. Um espetáculo super bacana a gente estar assistindo. Para toda a família. Para toda a família. Olha só, a galera vai estar então, que dia? No Teatro Galpão, 10h e 11h, no Teatro Galpão. E é um programa de família, porque a peça qual vai ser? Vai ser Crônicas? Crônica da Razão Cômica. Conta a história de um palhaço perna de pau, que decide andar numa corda bamba e de repente ele cai. E daí ele vai ser julgado por todo o picadeiro, toda a sociedade vai julgar esse palhaço. E daí só indo lá ver para saber o desdobramento e desfecho dessa história. Então vocês envolvem todo o público, toda a galera vai estar assistindo. Então, por exemplo, caso nós estivéssemos lá assistindo, a gente vai votar que o palhaço é A ou B, que está errado, está certo. Ele é muito assim, interativo com o público? A gente, no espetáculo, eu faço parte do júri, que é o bolinho. E a gente interage muito com a plateia, entendeu? Em vários momentos tem essa interação com a plateia. E é bacana que a reação é sempre boa, entendeu? Uns dão risada, outros não, outros não... né? E depende de quem vai estar assistindo na hora. Vocês já apresentaram essas mesmas Crônicas, essa mesma peça em outra situação, em outro local ou não? Já, já apresentamos em teatro, em espaço alternativo, na praia, em salão de festas... No Carlos Gomes... É, em teatro... É uma peça bem versátil, dá para vários lugares alternativos, não tem problema. Até na praia a gente já apresentou. É um espetáculo de rua, mas dá para adaptar ele para teatro também. São quantos componentes? Somos em 13. Em 13? Mas no elenco são 11. 11 no elenco? Isso. Todos do grupo Viralata? Do grupo Viralata. Do grupo Viralata. Do Capixaba, que já está há muito tempo aí. Vocês são daqui mesmo da cidade, vieram de fora, como é? Sim, eu sou nascida em Vitória, no Espírito Santo, e moro aqui já tem... desde que eu nasci. Você? Eu sou carioca, mas eu cheguei em dezembro aqui e já estou fazendo parte do grupo. Já adotou? Já adotei, sim. Eita, olha só! Vocês que estão nos assistindo aí, conheçam essa galera aqui do grupo Viralata, é grupo de teatro, é grupo que está trazendo cultura, trazendo cidadania e através do espetáculo deles, vocês podem estar se divertindo muito, porque há essa interatividade. E não é como um cinema que você vai e fica assistindo, mas você não participa. A participação é muito importante, que faz a coisa fluir melhor, é isso? Isso, com certeza! E é bom lembrar que no teatro está todo mundo ali fazendo espetáculo para você que está sentado ali, pensando sempre no público. Olha só, e essa entrada para assistir esse teatro é um preço acessível às pessoas? Me fala um pouquinho sobre o que é o preço para as pessoas que estão nos assistindo, para ver se ele pode ir sozinho ou vai com a família, de repente é muitas pessoas. Se tem alguma forma mais fácil para a família estar indo? A gente sempre trabalha com preço popular, é uma característica do grupo, entendeu? A gente quer acolher muito, a gente não quer estar apresentando só para a classe média alta. A gente sempre coloca um preço mais acessível para quem tem condições menores possa estar indo e assistindo o espetáculo também. Quanto está o ingresso agora? O 20 inteira e 10 meia. E comprando antecipado até hoje, quando a gente está vendendo a 10 reais também. Olha só, então vocês estão nos assistindo, já sabem do grupo, o trabalho agora nesse final de semana e a gente vai estar sempre em contato com o grupo, que eles vão estar divulgando onde vão estar e a gente, dentro do possível também, a gente vai estar querendo cobrir porque é cultura, é cidadania e o nosso trabalho é esse, ok? É show do Gal, é show de prêmios. E olha só, nós estamos aqui, continuando aqui em frente ao Shopping Vitória e a gente encontra de tudo. Ainda há pouco conversamos aqui com o pessoal do grupo Vira Lata de Teatro e vamos conversar aqui também com o parceiro. Qual é o seu nome, parceiro? Israel. Israel, o seguinte, Israel está com a parceirinha dele aqui. Vocês são calouros de odonto, é isso? Isso, com certeza. Fala um pouquinho como é que foi essa luta até conseguir se encanchar dentro da UFIS, muito difícil, como é que foi? Rapaz, é um pouco complicado, porque você lida com pessoas novas, pessoas diferentes, professores novos, matérias diferentes, então é um pouco complicado, até você conseguir se adaptar ao curso, demora um certo tempo. Você estudava onde? Eu estudei em escola estadual, no Cisenando Peixinche. Fica onde? Em Barcelona, na Serra. Em Barcelona, na Serra. Então você é da cidade da Serra, está passeando aqui pelo Shopping e fazendo esse trabalho de calouro, tentando conseguir algum, agangarear alguma coisa para... É o trabalho do calouro, é isso? É isso aí. Olha só, e você na sua escola pública conseguiu... Da escola pública você conseguiu, assim, base para você enfrentar esse vestibular da UFIS? Sinceramente, não. Hoje o ensino público é um pouco defasado, então eu tive que fazer pré, mas também foi um pré-vestibular que o governo deu. Você tem quantos anos? Eu tenho 18. 18 anos, já é calouro de odonto e você está de parabéns. Você está morando onde? Eu moro em Nova Carapina, na Serra. Ó, vocês aí de Nova Carapina, na Serra, devam seguir aqui o exemplo do irmãozinho aqui, que está com 18 anos, já ingressou na UFIS, está com a cabeça no lugar e olha só, isso vai fazer muita diferença na vida dele. A prosperidade, a tranquilidade da vida dele vai ser porque ele está fazendo com responsabilidade, não é verdade? Com certeza. Olha só, você está no Show do Gal e Show do Gal é show de prêmios. A gente está rodando por toda a cidade, por toda a cidade da Serra, cidade de Vitória, entregando prêmios de patrocinadores na TV. Olha só, eu tenho um prêmio para você aqui da Honda, conhece a Estrela H que fica em Jardim de Moeiro, na Serra? Conheço, conheço. Olha só, essa concessionária Honda é parceira e nós vamos passar aqui ao parceiro aqui esse prêmio da Honda da Estrela H. Oi, eu sou a Neide, moro em cidade continental, estou concorrendo à Garota Comerciária 2010, estou representando a JN Auto Center, fazemos limpeza de bico, regulagem eletrônica e mecânica em geral. Entre no site e vote em mim. Entre no site e vote em mim.